Beija a flor, beija a menina, quem a fez assim não de vida? Quem a fez tão velha e tão fera, chuva e sol de primavera? Senhora de tantos amores, a dona de Araxá. Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará. Senhora também das dores, do povo de Araxá. Por ela sofrem os homens, quem a beija, vai desprezar. Que mistério, mostra um olhar, ela vai nos enfeitiçando. Todo homem pega o rumo, e se entrega a seu domínio. E poder terá essa tal mulher, o seu doce montal vermelho. Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz. É ele. Então, Antônio, o que você resolveu? Qual é a sua decisão? Eu vou me casar com a Aninha. Você vai se casar com ela? Eu não posso fingir que seu passado não existiu, que você foi quem foi, beija. Mas com você eu seria outra. Eu seria eu mesma. Antônio, você teria em mim uma mulher sem máscaras, uma mulher sem subterfúgio nenhum. Uma mulher que viveria pensando em como te fazer feliz. Cada vez que eu imaginasse que outros homens a tiveram antes de mim, se a cada viajante que chegasse em Araxá, eu... resolvesse pensar que era um amante seu, eu não sei o que poderia acontecer, eu enlouqueceria. Você vai trocar o nosso futuro pelo meu passado? Já basta o inferno que estamos vivendo agora. Ficar com você seria prolongar este sofrimento para o resto da vida. Agora, aqui nesse momento, está morrendo uma grande parte de mim. Eu também estou morrendo um pouco, beija. Mas eu não tenho outra saída. Eu tenho que pensar na minha família, em mim. Em Aninha. Em outras pessoas que souberam esperar por mim, que me amam. Pois muito bem. Eu também vou começar a pensar em mim. Foi você quem quis assim, Antônio. Lembre-se disso no futuro. Foi você quem acabou de matar o nosso amor já tão aviltado. Pensa. Não me toque! Eu quis, Vidal, o que havia de melhor ainda dentro de mim. O meu amor. Mas você não quis. Pois muito bem. Agora aqui está nascendo uma beija. Que você conheceu muito pouco. Que você só viu de relance no palanque em Paracatu. Ao lado do ouvidor. Eu, mais do que ninguém, sinto que tenha que ser assim. Você nunca vai me possuir. Eu posso me dar para todos os homens do mundo. Mas eu nunca serei sua, isso eu juro. E agora saia. Eu não preciso. Eu não me soubesse. Você nunca fale vai... Eu não sei... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sempreا meio de peleu. Eu não sei. Esqueciai. Eu não sei o que você vai me conducir. Eu não sei. Mas eu fico enjoado só de pensar nos dias que eu vou ter que passar no mar. Eu ouvi dizer que não é tão mal assim. Ah, sei. Pavelino, se você me dá licença um instantinho, é que tem uma moça ali olhando muito pra mim. Uma moça muito simpática. Então o que espera, cavaleiro? Ação. Com licença. Com licença. O tomate. Ah, sei. Sim, o senhor é, o senhor é, agora me lembro, é o jovem conterrante de beija, o do... Catecismo. É isso mesmo, o catecismo. É, imagine, beija no catecismo. Doutor Mota, se o senhor estivesse em Portugal e um homem raptasse uma donzela, matando o seu avô para isso, qual a pena que o senhor lhe daria? O que você pretende? Lhe acusar de um crime. Não posso nada contra o senhor, não posso colocá-lo na cadeia como merece, mas posso lhe dizer que existem pessoas que sabem que o que o senhor fez é um crime, um ato repugnante, levado a cabo pela luxúria de uma classe de homens decadentes como a sua. Catecismo. Você é muito corajoso, meu jovem. Ir aqui me perturbar enquanto eu fumo a minha cigarrilha para me acusar, acusar a minha classe e, portanto, toda a corte. Beija era uma linda menina. Se eu não tivesse vindo estudar no Rio assim, desde pequena ela não amasse outro, eu poderia até ter me casado com ela. Quer dizer que beija era assim desde pequena, desde o catecismo. O senhor me repugna. Não seja tão sério, meu jovem. Não leve as coisas assim tão... na ponta da faca. E o senhor não me dê conselhos. Eu não preciso deles. Belicoso. E digo uma coisa. Você disse que deixou Araxá quando era muito pequeno. Quantos anos você tinha? Uns doze anos. Doze anos. Quer dizer que as suas recordações de beija são todas essa idade. São. Então você não vê que não pode me julgar. Você não sabe no que ela se transformou. Uma mulher, meu filho. Uma mulher. Uma mulher como não há outro igual em Lisboa, Paris, Viena... nenhum outro lugar do mundo. Mas isso só torna o seu crime ainda mais abominável. Embora... talvez... um pouco mais desculpável. Nada, nada desculpa o fato de um homem ter sido morto. Um homem bom e idoso como o seu João Alves. e o destino de uma jovem ter sido mudado contra a sua vontade. A beija que conheci nunca se entregaria de livre espontânea vontade ao assassino do avô. Quer dizer que você julga conhecer beija, apesar de passados todos esses anos. Nós fomos criados juntos até os meus doze anos. E o que se é, doutor Mota, se é desde pequeno. O tempo só modela. Você está errado, meu jovem. O tempo faz mais do que modelar. O tempo muda as pessoas. O tempo tira algumas coisas delas, mas também lhes dá outras coisas. É verdade, eu tirei algumas coisas de beija. Mas também lhe dei muitas outras coisas. O ouro. A riqueza. O gosto pelo poder. Tudo isso lhe dei a beija. Ou seja, o senhor lhe deu o que existe de pior dentro de um ser humano. A avidez. A usura. A prepotência. É. Você é muito corajoso. Audacioso. São belas qualidades pelo jovem bacharel de Coimbra. Mas aqui. Uma festa em minha homenagem. Você não acha que tudo isso está um pouco fora de topo? Adeus, meu jovem. Morte, meu querido. Vem. Agora podemos ficar um pouco a sós. Quem era aquele jovem? Um jovem idealista que ainda tem muito o que viver e sofrer. Nada como o tempo para ensinar as pessoas, não é, majestade? A juventude tem a força, mas a sabedoria é a panagem da maturidade. Onde você estava? Dona Lili nos deixou como doidos, dizendo que se você ficasse sozinho, era capaz de provocar uma briga por suas ideias. Por minhas ideias, talvez não. Mas por beija. Bem que me deu vontade de lhe dar... Por beija? Não me diga que você foi atrás do Mota. Nos encontramos por acaso no jardim. Não quer dizer que a moça era ele. João, francamente. E ele? Um cínico. Tem o corpo e a alma corrompidos. Já imagina o seu jeito com ele. Com certeza foi acusá-lo de coisas. Disse tudo o que pensava, tudo. Mas então você deu sorte. Ele devia estar de bom humor. Você escapou de boa, João. O homem é muito poderoso. Não vai querer que fiquem contando essa história por aí? Graças a Deus que você já vai pra Coimbra. Porque senão se acabava na prisão por causa da beija. Por ela eu iria até pro inferno, de bom grato. Certo. Ele me rejeitou, seu venido. Ele rejeitou o meu amor. Ele me deu coragem de ficar do meu lado, de me ajudar. Eu me lutava achando que eu estou nele, o único homem que acreditava em mim. Ai, Severina, como dói. Ai, como dói aqui dentro, como machuca. Era assim que eu vou partir mil pedaços. Minha senha, o que eu posso fazer para lhe consolar, para lhe dar forças? Desde o dia em que a senha falou e veio para cá, que eu sabia que a senha ia sofrer. E era disso que eu tinha medo. Disso. Eu nunca sofri tanto como nessa noite. Quando o Antônio me falou que eu ia realmente se casar com a Aninha. Parece que meu mundo desmoronou na minha frente. Eu não queria acreditar no que eu estava ouvindo, mas era verdade. Era verdade. Esquece, seu Antônio, esquece. Se ele não lhe quis, foi porque não mereceu. Um dia, um dia o homem muito melhor do que ele vai aparecer para mim assim, ah. Mas eu não quero outro homem. Eu odeio os homens. Eu odeio os homens. Eu queria o Antônio. Eu queria o Antônio, Severina. Eu buscava forças para viver pensando que ele me amava. E agora, quando a gente podia se encontrar depois de tantos desencontros, ele me abandona pela segunda vez. Todo mundo cansou de lhe alertar. A senhora aqui se julgou que podia fazer a vida caminhar para trás. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse que eu ainda podia ser feliz. Severina, eu queria tanto ser feliz. Eu queria ser feliz com o meu homem. Ele disse. E assim há de ser feliz um dia. Deus é grande e está vendo tudo. Mas hoje a senhora tem que aprender a ser forte. A ser muito forte para enfrentar e superar essa dor. Está tudo terminado. Eu nunca mais vou ver beija. Você fez o que tinha que ser feito, meu filho. O que faria qualquer um outro em seu lugar. É assim que se fala, meu filho. É dessa firmeza que são feitos os meus. Eu me orgulho de ser sua irmã. Pois eu não me orgulho de nada que eu fiz. Eu estive lá e disse a ela tudo o que vocês queriam que eu dissesse. Que eu ia me casar com a minha feliz arte, que ia ter muitos filhos. que ia viver a vida de um homem de bem. Pensei que depois que essa decisão tivesse sido tomada, eu fosse me sentir aliviado. Eu não estou nada aliviado. Isso tudo que você está sentindo, meu filho, vai passar. É só uma questão de serenar os ânimos. Antônio, acredite no seu pai. Você não desonrou a raça por causa de mulher. E nem vai desonrar-me. Boa noite. O Antônio foi macho. Eu vi tudo o que aquela mulher fez ele sofrer. Agora, graças a Deus, graças a Deus que já passou. Não passou não, Sampaio. Enquanto essa mulher estiver vivendo aqui no Arraial, ela será sempre uma ameaça. Hoje Antônio decidiu por nós, por nossa família, pelo quê de direito. Mas quem me garante que amanhã, no momento de fraqueza, ele não vacile? Até os homens mais fortes têm as suas fraquezas. E é disso que eu tenho medo. Que beija seja a fraqueza do meu filho. E se isso acontecer, ele está condenado. O Rio de Janeiro. Acorde-se, o mar. A senhora não vive falando em ver o mar? Tanta coisa bonita para a gente conhecer no Rio de Janeiro. Tanto homem bonito. O Rio de Janeiro. Muito melhor do que ficar aqui, né? Porque a gente veio para cá por causa do seu Antônio, não foi? Já que não deu certo, para que a gente vai ficar aqui? Eu não sei, Severina. O Padre Melo Franco é que tinha razão. O Rio de Janeiro seria bom com o Mota. Não. E depois ir, seria sair daqui vencida, humilhada. E esse gosto, eu não vou dar para essa gente. Eu prefiro morrer. No Rio de Janeiro, senhor. Não Rio de Janeiro. Eu seria apenas uma provinciana bonita que vai tentar a sorte. Aqui não. Os sertões já conhecem Dona Beja. A moça do ouvidor. Aqui ela já tem fama feita. Basta aumentar. O Mota não fez de mim uma princesa um dia? Pois, muito bem. Eu me farei rainha. E não vou precisar de ninguém para colocar a coroa na minha cabeça, não. Porque eu sou muito mais bonita e muito melhor do que toda essa gente que hoje bate a porta na minha cara. É isso mesmo, sim, minha. Se ficamos aqui, vamos mostrar para eles quem é Dona Beja. Eu tenho ouro. Tenho muito ouro. E ouro chama ouro, ouro chama poder. Essa é a outra linguagem que eles entendem. Eu deveria ter escutado o padre Melo Franco desde o início. Através do ouro, da força do ouro, essa gente toda ainda vai se ajoelhar aos meus pés. Hoje, as que me expulsam um dia vão estar implorando aqui nessa porta para serem convidados à minha casa. Eu tentei ser uma mulher honesta. Mulher de um homem só. Não consegui. O mundo me reservou um outro destino. Ou de mulher-dama. Pois muito bem. Já que o mundo fez de mim mulher-dama, eu farei do mundo um bordel. Tentei ser beija. Não consegui. Agora eu vou ser dona beija. Mil perdões. Mil perdões. A mãe de uma de minhas escravas morreu. Ela fala como se tivesse muitas escravas. Só tem uma. Morte de mãe é sempre morte de mãe. Seja lá a mãe de quem for. Padre Aranha? Senhoras, em que posso ser útil? O senhor sabe muito bem sobre quem nós viemos falar. Dona Augusta, mais respeito com o padre de sua paróquia. Eu não sou nenhum idiota. Eu não disse que o senhor era um idiota. Pelo contrário, o padre Aranha é um vigário muito respeitador das leis de Deus e da igreja. E é por isso justamente que nós estamos aqui, padre, para conversar com o senhor na certeza de que nós seremos muito bem compreendidas. Podem começar. Trata-se de beija, padre. Da presença desta mulher no nosso arraial. Não podemos aceitar a presença pura e simples desta mulher aqui. Seria o mesmo, padre, que convivermos com uma cobra pronta para dar o salto. Uma jararaca responsável pela morte do avô. Dona Augusta, o absurdo que está dizendo, as heresias que está pronunciando, oh, heresia maior é a presença dela aqui, padre. As senhoras estão sendo muito severas com beija. O que aconteceu com ela foi uma fatalidade que poderia desabar sobre a cabeça de qualquer uma de vocês. Se ela fez algo errado, se cometeu algum pecado, já se arrependeu deles depois que chegou aqui de volta. O caso de beija, padre, é um caso muito peculiar. O senhor sabe muito bem que o pecado mortal, o maior dos pecados mortais, é sempre disfarçado, sempre mais belo, mais insinuante, que é para ser mais desejado. E assim é beija a mais bela de todas, justamente para ser mais desejada por todos os homens, padre. Com beija em nosso arraial, não teremos paz. Eu até me tremo toda só de pensar quando o Joaquim voltar do calaço, com a beija solta por aí. Mas senhoras... Padre Aranha, estamos aqui em defesa de nossos esposos e de nossos filhos. Até as crianças gostam de beija. Outro dia, peguei a filha de dona Adelaide dizendo que queria ser tão bonita como beija. E que mal há em querer ser tão bonita como beija? Há! Há! E o senhor sabe muito bem que há. Não se faça de engraçadinho. Não se faça de engraçadinha, senhora, dona Augusta. Padre, já que não podemos botar esta mulher para correr daqui, exigimos do senhor, pelo menos, que a proíba de frequentar a nossa paróquia. Mas como? Mas eu não sei como, eu não sei. Ela que vá procurar uma outra paróquia. De preferência, bem longe daqui. Em Roma! Tenho certeza que o santo papa saberia muito bem como tratar... Mascarem-se todas! Já estou farto de tantas sandícias e querem saber de uma coisa. Sou eu quem sei quem proíbo ou não proíbo de entrar no templo do senhor. Só eu tenho esse direito. O que é que esses inúvres pensam? Que são cardeais do agaiá? Pois não são! E tem mais uma coisa. Beija, de um certo modo, é uma heroína. Não contestem, pois o povo a trata como tal. A vitória do sertão sul para as Minas Gerais é creditada inteiramente a ela e com razão. Invagilio que sacrifícios não fechem. Quantas noites a pobrezinha deve ter passado. Quanta vítima, não é? Não é? Vítima. É isso que ela quer parecer? Uma vítima. Todos os homens, inclusive o senhor padre, todos os homens se enganam com ela. Todos os homens com a sua beleza não percebem a perfidia que está atrás dela. Senhoras, eu tenho plena consciência das minhas faculdades mentais que são capazes de julgar por mim mesmo. Eu nunca deixaria na rua e nunca impediria de entrar no templo do senhor uma de suas filhas. beija aprendeu catecismo aqui desta igreja. Ela estará sempre de portas abertas para beija. Eu faço isso com ela como faria com qualquer outra. Aceita? Eu não bebo. Isto é, eu não bebo quando estou trabalhando. mas pensando melhor, talvez um licorzinho não faça mal. Aqui está. Com licença. Obrigado. Amém. Senhor Belegarde. Oh, Dona Peja, quanta honra! Quanta honra! O senhor não quer sentar? Sim, sim, sim. Obrigado. Obrigado. Ah, senhora, a senhora está magnífica, deslumbrante. Eu nunca vi um fulgor igual na minha vida. Muito obrigada. Delicioso, delicioso. É de uma reserva especial, francês. Maravilhoso, é maravilhoso. Um veludo. Estima. Senhor Belegarde, eu pretendo construir aqui no Arraial um grande palacete. E eu estou aqui à disposição da senhora para tudo. Eu posso mesmo contar com o senhor para tudo. Mas para tudo. Não existe aqui em São Domingos quem entenda mais de construção do que eu. Deve ser um prédio de dois andares num terreno bastante grande. Um bom quintal de fundos. Sim, senhora, sim, senhora. Eu sei exatamente o que a senhora está querendo. É um terreno do seu vitorino. Pois é só dizer quanto é que eu pago. E quando é que eu posso lhe mostrar? O que eu preciso que fique bem claro, senhor Belegarde, é que dinheiro não é problema. Eu quero construir o melhor prédio de Araxá. Dar a São Domingos um palacete igual à ouvidoria de Paracatu. Igual à ouvidoria? Digamos parecido. Eu tenho a planta aí, se o senhor diz que entende de construção. É só fazer como está no papel. Mas é que vai sair muito caro. Uma pequena fortuna. Eu já lhe disse que dinheiro não é problema. Poxa, muito bem. Então a senhora terá exatamente o que deseja. Essas estatuetas todas, foi o ouvidor que lhe deu? Foi. E me deu muito mais. A minha bagagem está a caminho. Sim, senhora. Eu nunca vi objetos tão bonitos na minha vida. Nem joias tão preciosas quanto estas que a senhora está usando. Essa não é nem a ínfima parte do que tem o senhor Belegarde. E por que, só agora, a senhora resolveu mostrar todas essas riquezas para nós? Eu tentei ser a beija que todos conheciam. Mas nem todos me compreenderam. Antônio, eu... Eu quero ir na Santa Leocádia. Agora? É, agora mesmo. Mas fazer o quê? Eu quero ver uma coisa. É que a Santa Leocádia não é tão perto assim. Eu fiquei de voltar pro pasto. Por favor. Se não fosse importante, eu não lhe pediria. Bom, se você quer tanto assim... Então, vá avisar sua mãe. Eu já avisei. Nós podemos ir. É bom sentir o cheiro da terra onde vamos ter nossos filhos. É... É muito bom. Você escolheu um lindo lugar, Antônio. Qualquer mulher se sentiria honrada. Qualquer mulher se sentiria honrada pelo fato de ter sido escolhida. Eu... Ontem, quando você disse que... Ia vir a beija... Eu senti tanto medo. Eu pensei que ia te perder. Eu tô aqui. Você não perdeu. Você me escolheu. Me deu a maior prova de amor que um homem pode dar a uma mulher. Eu te pedi pra me trazer aqui porque... Eu também quero te dar uma prova do meu amor. E que prova é essa? É a coisa mais preciosa que eu tenho. A minha honra. Você quer dizer que... Permitiria? Se você quiser. Só quero lhe pedir uma coisa. O quê? Que não me tire toda a roupa. Você me ama tanto assim? A ponto de me entregar a tua virgindade antes do casamento? Amo. Tchau. 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 Seu delegado. Vem aqui, por favor. Pois dão, minha senhora. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos iniciando uma construção, don Augusta. Construção de quê? De um palacete. De um palacete? E quem mandaria construir um palacete em Araxá? Qual foi o avariado? Foi Dona Beija quem mandou. Beija? E como foi? Você fez aquilo com ele? Não. Como não? Eu estou te achando diferente. Eu não estou diferente em nada. Eu estou igual. Não está igual mesmo. O que será que aconteceu com ela, Maria? Eu acho que o bicho papão deu um susto nela. Eu não sei do que vocês estão rindo. Não estou vendo graça em nada. Você não consegue enganar a gente não, Aninha. Se você não quiser contar, não conta. Mas que alguma coisa aconteceu entre você e o Antônio, aconteceu. Eu vi a cara do meu irmão quando ele chegou ontem à noite em casa. Não aconteceu nada. Ouviram? Nada. Eu vou me casar? Virgem! Virgem! Que coisa! Não precisa gritar! Você quer que sua mãe venha correndo ver o que está acontecendo? Fique quieta! Não é mais boba? Sabe com quem a Dona Ana se encontrou ontem à noite? Com quem? Com Jacinto! Aonde? Diz que foi na beira do riacho. Um palacete! A maior construção do arraial. Uma própria perfeita da ouvidoria de Paracatu. É o desenvolvimento. Desenvolvimento? Desenvolvimento? Coisa nenhuma. O que esta mulher vai fazer é receber seus homens ali, bem debaixo dos nossos olhos e das nossas vergonhas. É isto que ela vai fazer. E vocês homens vão ficar aí, de braços cruzados. Ah, Augusta, nós não podemos fazer nada. Ela é protegida do ouvidor. Eu li pra você a carta que o Juca me escreveu. Estamos de pés e mãos atados, não podemos fazer nada. Eu sei que ela é protegida do ouvidor. Mas é uma frega! Eu não vou permitir que ela transforme nosso pacato arraial num freje do pecado. Augusta, até o padre está contra vocês. Beija merece uma oportunidade. Afinal, ela é uma heroína mineira. Não me diga. Uma heroína? Como você é bondoso, Costa Pinto. A sua bondade me comove. Não me diga. Uma heroína? Uma meretriz é o que ela é. Augusta, eu tenho que trabalhar. Vai pra casa, vai. Você trabalha tanto que lá em casa chegam tão poucas moedas de ouro. Eu sei que você deve guardá-las escondidas por aqui, em algum lugar. Você não vai encontrar nada ainda. Mas um dia eu encontro. E quando eu encontrar essas malditas moedas de ouro, Costa Pinto, eu parto em viagem definitivamente para o Rio de Janeiro. Eu parto, Costa Pinto, eu parto! Eu não mereço tanto. Este é Matias, o melhor mascate da região. Muito obrigado. Matias, esta é a Dona Beija. Dona Beija, os meus respeitos. Tenho ouvido falar muito bem da senhora. Obrigada. O delegado já lhe contou o motivo do meu chamado? Mas claro, mas claro. Ele me disse que a senhora quer construir um grande palacete. Já estou construindo, não é, senhor delegado? Já, já. Obrigado. Obrigado. É francês? É. Mas, Dona Beija não bebe? Só muito raramente quando a ocasião merece. Mas os senhores, por favor, não façam cerimônia. Eu não lhe disse? É como um viludo, uma pétala de rosa nos descer pela garganta. Em breve eu vou construir também uma chácara. Uma chácara? Sim, num terreno não muito longe aqui do arraial. Mas por que Dona Beija não disse logo? Eu já podia ter estado providenciando. Esse terreno eu mesma quero escolher. Quando eu encontrar o que me serve, eu lhe direi. Mas, de repente, Dona Beija pode se encantar por uma terra que não esteja à venda? Eu poderia levá-la naquelas que estão à disposição? Senhor delegado, toda a terra tem seu preço. Há uma boa oferta, nenhum homem resiste. Tudo e todos têm seu preço. Muito bem. Será como a senhora deseja. Mas eu gostaria de fazer a encomenda do material ao senhor Matias. Eu sei que essas coisas de fora demoram muito. De fora, de fora quer dizer a senhora da Europa? Evidentemente, todo material a ser usado na chácara deve vir do estrangeiro. E a senhora já tem alguma ideia desse material? Severina, a lista. Não tente me enganar, senhor Matias. Eu sei muito bem quando uma peça é falsa e quando é legítima. Senhora Dona Beija, eu jamais faria semelhante coisa. Pelegado é testemunha da minha honestidade. Eu jamais passaria a perna em quem quer que seja. E, principalmente, se na senhora acaba de fazer a maior compra de toda a minha vida. Agora, tem um pequeno probleminha. É que, para uma compra dessas tão vultosa, eu precisava de um pequeno adiantamento. E quanto o senhor acha que seria suficiente? 80 contos de réis? Como eu lhe disse, eu desejo o melhor do que há no mundo para a minha chácara. Mas claro, Dona Beija, mas claro! E o seu filhinho, Joãozinho, já embarcou para Coimbra? Deve estar embarcando hoje. E eu que fico aqui nervosa. Só de imaginá-lo no mar, João sempre teve facilidade para enjoar em viagens de navio. Ah! Eu, no seu lugar, também ficaria nervosíssima. Olha, se eu comer o Joaquino Caraça, já fico toda trêmula só de pensar nele voltando para casa, nessas estradas cheias de ladrões, assassinos. Imagina, senhora! É! Só que agora o perigo maior não está mais nas estradas, não, Dona Josefa. Está aqui mesmo, dentro do nosso arraial. Perigo? Que perigo? Perigo para os jovens incautos? Jovens como João, como Joaquim, que no vigor do seu ímpeto não conseguem resistir às tentações. Mas que tentações são essas? Nós estamos falando de beija! Ela voltou. Está aqui. Está construindo um palacete. Um palacete. A senhora imagina para que é que vai servir este palacete? Para receber todos os seus homens. Para atrair os incautos. Para pôr a perder todos os homens do nosso arraial. Todos! Inclusive o seu esposo. Esperem aí, o que que tem José com beija? Nada. Nada. Por enquanto. Porque quem nos garante que não poderá vir a ter? Nunca vou ser grato o suficiente por tudo que fizeram por mim. Deixe disso, rapaz. Tia Lili e a segunda mãe. Ah, meu filho. Fica assim. Eu vou só dar uma voltinha para saber como vivem os portugueses na terra deles e volto. Só uma voltinha? Do outro lado do mundo. Tia Lili, breve estou de volta. Cuide bem desse velho rapazinho. Avelino. Eu sabia que ia encontrar em você um amigo quando vim para o Rio. Mas nunca um amigo tão bom. Eu também tenho muito orgulho da nossa amizade. Vou sentir muito a falta dela em Coimbra. Das nossas noitadas de boemia e da tua rabeca desafinada. Não os mate de saudade. Venha sempre aqui visitar os dois. Não precisava nem me pedir. Eu já me sinto como se fosse parte da família. Avelino, quando você voltar para Araxá, diga a minha mãe que eu estarei sempre pensando nela. É ela que mais me inspira o desejo de ser um grande homem. Diga que eu a amo muito. Eu direi. Nada de tristezas. Por isso que eu não queria despedidas no porto. Olha, vamos fazer uma coisa. Fechem os olhos e contem até cinco. Quando acabarem, não estarei mais aqui. É assim que eu vou fazer quando estiver com saudades de vocês. Fechar os olhos e com o coração voltar até minha pátria. Vamos, comece. Um, dois... 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 Beijo. Beijo. Beijo.